Hoje com vocês vamos aprender a fazer essa maionese bem simples e fácil de fazer dentro que fica uma delícia Gente, vai deixando o coraçãozinho pra me ajudar, assim, bora pra receitinha É muito fácil, não tem segredo Compartilha aí pra me ajudar E que Deus abençoe vocês que vai compartilhar E que vai deixar o coraçãozinho aí, que vai deixar no comentário Que vocês gostaram da minha receita Então bora pra receita, meus amores Sem perca de tempo, Deus abençoe E deixe também nos comentários que cidade vocês estão me assistindo Pra me saber até onde está chegando as minhas receitas Simples, né Com o ingrediente que a gente tem em casa Então bora pra receita, que eu já demorei demais Falei muito, não falei, meus amores Um abraço, que Deus abençoe a tua casa e a tua família Simbora Maionese feito de um jeito mais simples Receita completa Compartilhar aí meus amores Pra mim ajudar Não, três batatas grandes Duas cenouras e um chuchu Cozinhei Agora eu vou deixar esfriar, gente Se você não deixar esfriar, vai cozinhar a maionese que você vai colocar Deixa esfriar totalmente pra você temperar essa maionese Viu? Vamos, meus amores Já vai deixando intensidade Vocês estão me assistindo Pra não saber até onde estão chegando os meus vídeos Maionese simples e fácil de fazer Isso fica super delicioso Vou te mostrar um segredinho Pra sua maionese ficar mais gostosa ainda Quando você estiver cozinhando, gente A verdura, cozinhando mesmo, gente Você coloca dentro isso aqui Gente, fica uma delícia Essa maionese aqui é um tempero Super delicioso Olha só Eu não sabia que isso não foi minha filha Vocês acreditam? Pode colocar tudo, vai cozinhando Nem que você jogava fora O tempero vai ficar na verdade Depois, depois de ter esfriado, gente Aqui eu tenho cheiro verde É azeitona Milho verde E eu vou jogar aqui dentro Esse caldinho aqui é do cheiro Um pouquinho do Que eu cortei o tempero Ficou aqui o caldinho Misturou com o caldinho da azeitona Aí eu jogo aqui dentro Não tem segredo Fica uma delícia essa maionese Vou colocar sal a gosto E vou misturar, gente Olha Fiz toda a mistura, gente Olha como ficou linda Agora bora vim com a maionese Misturou totalmente, viu, gente Agora sim, bora colocar a maionese Eu uso essa daqui Você usa qual, meus amores? Coloquei a maionese Agora é só misturar totalmente, gente Essa maionese Se vocês quiserem colocar Uma banda de maçã, gente Fica uma delícia Fica mais gostosa ainda, viu? Lava ela bem lavadinha Com casca e tudo Você corta ela bem picadinha E joga dentro, gente Fica maravilhosa a maionese A maionese, gente Ficou prontinha Eu vou jogar um cheirinho De ver por cima E esse potinho Eu vou lavar ele Eu só usei a metade, gente Só tinha a metade aqui Eu não usei todos os potes, viu? Eu gosto com bastante maionese Mas só tinha a metade E esse potinho Eu aproveito Eu lavo ele Porque eu faço doce de leite De vaca Que a gente tem aqui, né Na nossa chata Para, às vezes, vender Eu vendo um potinho desse Por 20 reais Aquele doce de leite, sabe? Da roça Você fala Eita, que doce maravilhoso Pois é Aí eu lavo, guardo Quando eu fazer doce de leite Eu colocar Às vezes eu vou viajar Ou alguém Às vezes eu preciso levar Também um docinho de leite Que as pessoas gostam, né Na capital Aí também eu vou lá e levo Aproveito esse potinho Pois é, gente Essa é a receita Da nossa maionese simples Né E fica uma delícia Espero que vocês gostaram Né E me siga aí Para mais vídeo Descima Somos